Um, dois, três, sim! Deslizando, 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 deslizando. Sou um homem de uma palavra só, da boa vista ao São Caetano. Mas eu não tô cansado, é que só tô começando, eu vou até o Vaticano e a galera. Deslizando, deslizando Olha eu sou tiete do harmonia Ando em boa companhia Pelourinho de Nazaré A capelinha vou descendo Deslizando, deslizando Deslizando, deslizando Eu vou descendo Deslizando, deslizando Vou suingando Deslizando, deslizando Vou abrir a porta de usar Sai da janela Maria Na liberdade, na riberia Veio só alegria Eu vou descendo Deslizando, deslizando Vou suingando Deslizando, deslizando Eu vou descendo Deslizando, deslizando Vou suingando Deslizando, deslizando Sou um homem de uma palavra só Da Boa Vista ao São Caetano Mas eu não tô cansado É que só tô começando Eu vou até o Vaticano E a galera vem Deslizando, deslizando Vou suingando Deslizando, deslizando Eu vou descendo Deslizando, deslizando Vou suingando Deslizando, deslizando Tô te querendo Deslizando, deslizando Vou suingando Deslizando, deslizando Eu vou descendo Deslizando, deslizando Tô te querendo Deslizando, deslizando Eu vou descendo Deslizando, deslizando Tô te querendo Deslizando, deslizando Tô te querendo Deslizando, deslizando Tô te querendo Deslizando, deslizando Eu vou descendo Deslizando, deslizando Eu vou descendo Deslizando, deslizando Deslizando, deslizando Deslizando, deslizando Obrigado.